Na vida, a gente sempre procura um momento, que eu costumo dizer, de passar a régua. Eu achei que, depois de quase 20 anos empreendendo e lançando a Microlins no mercado, era o momento realmente de passar a régua e fazer um balanço. É aquele momento que você fala, bom, vou juntar os meus ativos, vou liquidar o passivo e quero saber o que sobra de tudo isso. Claro que além do recall, que fica de imagem, da credibilidade, de ter construído realmente uma empresa de sucesso. E como eu já vinha com o Instituto Embeleze, já desde 2003, 2004 e continuo, eu apenas me desfiz da Microlins. Então, para mim, vender a empresa foi como que fechar para balanço, ver o que, apurar um ativo sólido, um capital de giro que você pudesse recomeçar, mas de uma forma mais intensa, mais segura, com capital de giro próprio. Esse talvez foi o maior, eu diria, o ponto mais importante da minha decisão. Às vezes, algumas pessoas, tal qual você está me perguntando, fazem essa pergunta, mas olha, não fica aquele amor, aquela saudade. Na verdade, eu acho que o empreendedor verdadeiro, ele não se prende a marcas, eu diria, a pessoas, a processos. O empreendedor de verdade, ele quer ver a missão realizada. Então, eu acho que a missão da companhia continua. A marca vai ser perpetuada, ela vai continuar oferecendo o que foi proposto para o mercado. E, como empreendedor, eu entendi que eu deveria usar essa minha experiência, esse meu know-how adquirido para outras marcas e outros segmentos. E foi quando surgiu, logo após vender a empresa, montar uma holding de participações em vários setores e que acabei criando a SMZTO multissetorial. E aqui nós temos negócios que vão de educação até tecnologia. A SMZTO Participações é uma empresa de participações em outras companhias. O que nós fizemos? Eu convidei um sócio que estava comigo há mais de 10 anos como master da Microlins em São Paulo, que é o Sidney Calais, e que tem um know-how muito grande na área operacional, na entrega, no suporte a franqueados. E, ao compor essa sociedade, então nós fomos buscar no mercado o que havia de melhor. Nós fomos olhar mais de 100 negócios. Após a venda, o comunicado da venda da empresa, centenas de pequenos empresários me procuraram, seja para se tornar sócio, para aportar um capital, seja para dar alguma ideia, dar alguma dica, seja para dar uma consultoria. E, nisso, a gente acabou olhando mais de 50 empresas. E, nisso de olhar essas empresas, a gente acabou se apaixonando por meia dúzia delas. E compramos 50% de participação em cada uma delas. Entram dentro desse guarda-chuva, onde eu coloco governança, eu coloco estratégia, nós assinamos um acordo de sócios ou acordo de acionistas. E, com isso, eu consigo fazer aquela pequena empresa com governança, com estratégia, com planejamento, com um pouquinho de dinheiro, se ela precisar, eu consigo fazê-la crescer de forma sustentável, rápida e ganhar escala, que é o grande problema da pequena empresa. O pequeno sofre porque ele não consegue melhorar sua margem, não consegue baixar seu custo, porque ele não tem escala. Dentro do nosso propósito, a gente acelera o crescimento e promove com isso o ganho em escala, em que eu tenho financeiro centralizado, auditoria centralizada, consultoria de campo centralizada, a expansão das franquias centralizadas. Então, o que sobra para o negócio? Só o business, o core business principal, que é o quê? O conhecimento do fundador do negócio, que é o dentista, o especialista na área de odontologia há 20 anos, o dono de restaurante que está no setor há 10 anos, o engenheiro de construção que opera há 10 anos a operação, a fábrica de cosméticos que domina, a fábrica de sorvetes que está há 40 anos no mercado. Então, são sociedades perfeitas, em que o business principal se junta na estratégia, e no poder e na capacidade de expansão. Nós estamos hoje com 8 marcas no nosso portfólio atual, que vão, inclusive, como eu disse, do setor de alimentação, prestação de serviço, tecnologia, alguns serviços muito inéditos, alguns produtos inéditos, inclusive, a gente está lançando na feira aqui para o mercado. A nossa meta é chegar, até o final do ano que vem, eu quero ter 15 marcas. Óbvio que em setores diferentes, estou olhando já 4 ou 5 marcas novas para serem implementadas no nosso portfólio, e em número de franquias, a nossa meta para esse ano é fechar o ano com 250, 300 franquias no portfólio, o que realmente traz, eu diria, uma aceleração de crescimento muito grande. O que eu vendo, na verdade, é cada vez mais credibilidade. Eu acho que comprar uma marca de um grupo como a SMZTO hoje é comprar algo que está com uma assinatura de que esse negócio, com certeza, terá muito sucesso. Por quê? Ele passou por um crivo de análise, ele passou por uma experimentação, por um piloto, e isso realmente coloca uma chancela. Olha, isso aqui é um negócio de sucesso. Obviamente, Tiago, não dá para dizer que a gente é Midas ou que não tenho essa pretensão, dizer que a gente nunca vai errar. Acho que a gente pode errar, mas com uma margem muito pequena. Nós queremos acertar pelo menos 95%, que é um índice extremamente alto. E se a gente atingir esse objetivo, eu penso que os nossos sócios, acionistas e o próprio mercado consumidor vai estar muito feliz com a existência do nosso grupo. Você vai montar um negócio, a primeira coisa que você tem que entender, além daquelas coisas óbvias que é, você tem o capital disponível para montar o negócio? Acho que isso é o primeiro passo, e é muito óbvio, né? Você gosta dessa atividade que você está se propondo a fazer? Se não gostar, vai ser um desastre, né? E por último, esse negócio é do desejo do consumidor? Se coloque do outro lado com a visão do consumidor e olhe e diga, esse negócio, eu como consumidor compraria? Cabe no bolso? Está num preço justo? E aí sim, se todas essas variáveis passarem pela primeira análise, eu acho que aí você pode avançar. E obviamente, quando eu falo, entre montar um negócio sozinho, e montar um negócio através do sistema de franchising, não tenha dúvida, off-te pelo franchise, porque a gente tira todas as pedras grandes, todas as armadilhas do caminho. Ficam algumas pedrinhas pequenas, que aí também a gente não pode pegar o franqueado e andar de braço dado com ele o tempo todo. Você dá dicas, dá o manual, você ensina, você treina, você retraina, mas ele tem que ir a partir de algum momento aprender a seguir a sua vida e tocar pelo menos a operação, né? Então, eu acho que dentro desse conceito, o risco fica muito minimizado e aí sim eu consigo avançar, seja qual o negócio for.